Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, tamo aí de volta, eu sei que eu prometi mais um vídeo nesta semana Na real, semana passada Ou essa semana, eu não sei quando é que tá saindo ainda Mas eu tô com uns probleminha aqui resolvendo E logo logo, vamos estar 100% Beleza? Eu ainda tô montando meu quarto aqui direitinho Eu tô sem pedestal, mas eu já comprei um Tô só esperando ele chegar pra eu poder gravar com mais frequência, ok? No momento meu setup está assim Mas logo logo isso aí vai ter uns monitores a mais Essas paradas, só pra poder ficar mais profissa Aqui a parada, tá ligado? É, aproveitando que eu tô aqui, olha só a gabiarra que eu fiz Só pra esconder os fios, ficou legal, não ficou? Enfim, manos, muito obrigado a todo mundo Que deixou o like no vídeo anterior Vale pelos 1700 likes, isso aí me incentiva bastante E tamo junto, manos, vambora tentar voltar com mais frequência aí Logo logo, eu vou conseguir postar uns 2 ou 3 vídeos por semana E vai ser bem melhor pra gente aqui, beleza? Então, não esquece de deixar seu like aí E se inscrever no canal se você for novo, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo que tá bem legal E aí, caralho, beleza? Salvei, caralho, salvei Tão falando aí, porra, travou a porra do jogo que aconteceu nessa porra Caralho, chamei o Alegre aqui, mano Ele ia resolver essa porra pra nós Ai, caralho 3, 2, 1, vai filhão Eu peguei, cara Foi mal Vamos lá, galera, vambora matar aquela C4 lá, hein Faltou feijão Tô de hack, caralho Meu Deus do céu, cara Quanta marrita nesse negócio Caralho, eu vou pegar minha marrita, meu irmão Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Meu Deus Tu vai me matar Sai daqui Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Que porra de foda Eu piquei me esconder nesse modo novo É É, esconde, esconde, cadê Ah, esconde, esconde? Caralho É, mas não É, esconde, esconde Pega, pega, esconde, esconde Tomei uma arretada Tomei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Ai, você não vai jogar casual ou ranked? Eu não vou jogar, mas esse aqui tá muito grata Ai, o cara tá vindo a barriga Sai da frente Ai, o cara vai te ver Não, mas eu vou ficar marrita Na lua Ai, o gato Ai, o gato Ai, o gato Ai, o gato Ai, socorro Socorro Ô, você é burro Que porra é esse, o cara sumiu Faltam 60 segundos Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus 15 segundos restantes Eles te avistaram Meu Deus, socorro Socorro, caralho Socorro, caralho Meu Deus Meu Deus, 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 meu Deus Olá, Marilene Olá, Marilene Cinco deles Nossa Bala, velho Da loja, velho Oi, Igor, eu vou aderir esse bagulho Eu vou aderir esse bagulho Eu vou aderir esse bagulho Toma, deu uma retada no cara aqui Calma aí, porra Socorro Surpreme, mo***** O cara falsa 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 Olha lá O cara viajando Olha lá Pênix Põe Pênix Põe Pênix O o que? Se tiver sorte O que cê encontra ai Oh! Ah! Aaaaaah! Eu bari um cara de cima do fênix Eu bari um cara de cima do fênix Nem por dentro Mais um bunch pra nos vai filhão E o Zói, como seria o Zói fazendo a garrinha? Tu não tem nome do Zói! AAAAAAA! To lascado aqui que me ajuda pelo amor de Deus Entendeu o Zói? O Zói está naquela torrezinha menor Veio a gente na vitória Bom, olha o Zói! Vamos me encontrar aqui Chegou a atrapalhada AAAAAA! Se fudeu, se fudeu! Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. A gente vai comer essa conta. Caramba, os caras estão aqui. Ai, eu desco. Vai igual, eu confio. Mas pode ir, pode ir, pode ir. Eu permito. Atire os dois juntos na cabeça. Vou me matar aqui, mata lá. Os dois juntos, os dois juntos na cabeça. Não, assim não. Os dois juntos na cabeça, caralho. Pega a sua C4 aqui, porra. Pega a sua C4, caralho. Pega a sua C4, caralho. Desgraçado. Caralho, na moral, velho. Difícil pegar a C4, miserável. Pega a sua C4, caralho. Não dá, velho. Isso, moleque, moleque, você começa. Eu vou começar, vai. Você começa, moleque. Eu vou ter isso, eu vou ter isso. Isso é o primeiro. Mano, na moral, vou fazer um teste. Mano, você tomou ban, velho. Você é burro. Você é dois, velho. Você é dois, velho. Você é dois, velho. É F6 que não, né? É F6. É F6. É F6. Você é dois, velho. Você é super burro. Tô apertando F6 e não tá indo, porra. Ele sai da partida, caralho. Burrice. Abre a gente tá um pouquinho... Ai! 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 Acabou! Na moral, o Fenix foi de hackzão pro meu lado, na moral. Eu acho que alguém caiu! Alguém gritou aqui, mano, que porra foi essa? Meu Deus, meu Deus. Fenix caiu, Fenix caiu, Fenix caiu. Nossa, Fenix tá merda. Achei, Nek, teck, Nek, teck! Isso, me rila, me rila, me rila! Ai, porra, 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 porra Ah, ele tava metendo bait aqui, porra Ele caiu no bait Eu tava lá fora, porra Eu tava lá fora Você não tava vendo, mano Eu tava, é que a minha dúvida foi, mano Eu vou falar pra você, cara do Eu não entendi o que ele pagou Eu vou de 12, mas eu vou arrombado Que? Arrombado Arrombado não, arrombado não, arrombando Isso, mano Alguém saiu Foi muito gay Foi muito gay Foi muito gay Pensei que era um recrutivo O cara já tava aqui dentro Ai, mano Acharam uma bomba, protejam Nem fodendo, velho Que nem a 104 não estourou a tempo Nem fodendo que nem a 104 não estourou a tempo Você tirou o dano dele Certeza que foi a 104 a tempo Ele estourou a minha C4 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 Ainda restam um agente aliado vivo Que? A gente se matou? O que aconteceu? Eu ainda dei um tiro no Igor Pera ai, o que aconteceu? A gente se matou? Ele morreu também, Fenix Ele morreu Ah, tá bom Da onde? Ele morreu Ele morreu Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo Não vai conseguir Nem fodendo Tira a porta Ebra meu C4 Aquele dia foi engraçado Ah filha da puta Não vai conseguir o cara Acabou